Eu odeio meu corpo. Como cheguei a esse ponto? É tudo culpa minha. Ah, se eu pudesse consertar isso. Oi, meu nome é Rick. Eu sou praticamente um guru da nutrição e do emagrecimento saudável. Mas nem sempre foi assim. Quero te contar a minha história. Enquanto isso, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Está vendo aquela jogadora de basquete ali? Essa era eu há alguns anos. Naquela época, eu morava com meus pais e minha irmã em uma cidade grande. Tina e eu somos gêmeas. Nós sempre fomos bonitas. Eu também era atlética e participava constantemente de competições de basquete. Quem que era um autógrafo? Mas um dia tudo mudou. Meus pais investiram em um pequeno food truck. As coisas não estavam indo muito bem. Tivemos que nos mudar para uma cidade menor. Tina e eu passamos todo o nosso tempo livre ajudando nossos pais no food truck. Então, tive que dar adeus aos treinos. Por falta de dinheiro, nossos pais compravam os produtos mais baratos possíveis para seu pequeno negócio. Nós comíamos as mesmas coisas que vendíamos. Todo tipo de fast food. Não é à toa que engordamos pouco a pouco. Bem, veja você mesmo. É difícil acreditar que as duas irmãs esbeltas se transformaram nessas baleias, certo? Estou cheia. Eu não conseguiria comer mais nenhuma migalha. Tem sorvete na geladeira. Quem chegar por último é a mulher do padre. Foi a corrida mais lenta do mundo. Mas não houve nenhuma vencedora, porque minha irmã e eu ficamos presas na porta. Tina, sai! Não, sai você, gordinha! Era assim que nossos pais pareciam agora. Todo mundo tirava sarro de nós, especialmente na escola. Estranhamente, isso não me incomodava. Eu sabia que estava engordando, mas não queria mudar. Comer comidas deliciosas e assistir a programas de TV no sofá. Tinha coisa melhor que isso. Mas então, um dia, eu estava voltando da escola e vi uma família se mudando para casa ao lado da nossa. O filho dos nossos novos vizinhos era um cara bonito e musculoso. À noite, eu o vi jogando basquete no quintal. Hum, essa era uma ótima chance de me apresentar. Oi, eu sou a Rick. Dave, você é jogador de basquete? Sim, estou me preparando para uma competição. Legal, eu costumava jogar profissionalmente também. Dave me deu um olhar duvidoso. Claro, eu também não acreditaria. Resolvi mostrar a ele minhas habilidades e pedi a bola. Corri e pulei para jogá-la na cesta, mas... Algo deu errado. Torci o tornozelo e caí. A bola foi parar nos arbustos. O pior era que eu não conseguia levantar. Eu só conseguia balançar de um lado para o outro, parecendo uma tartaruga. O Dave estava rindo, mas me ajudou mesmo assim. Eu queria afundar no chão. Fiquei vermelha e rapidamente corri para a casa. No dia seguinte, a caminho da escola, notei que estava com falta de ar. Então percebi o quanto era difícil para mim subir escadas e fazer exercícios físicos. Eu costumava ser atlética, caramba. Passei o dia todo olhando minhas colegas esbeltas com inveja. Elas usavam tops justos e saia curtas. Eu nunca beria em roupas assim. Quando cheguei em casa, me aproximei do espelho e encarei meu reflexo com ódio. Eu era bonitinha, mas algo tinha que ser feito com relação ao meu corpo. Não quero mais viver assim. Resolvi mudar e emagrecer. Mamãe esquentou hambúrgueres para o jantar, como de costume. No entanto, fiz uma salada de legumes e sentei em minha mesa. Todos ficaram boquiabertos comigo. Mano, você está doente? Não está com fome? Isso é suficiente. Ei, por que vocês estão reagindo tão estranhamente? Eu não coloquei comida de gato na mesa. Coloquei? De qualquer forma. Basta olhar para nós. É hora de parar de nos empanturrar de fast food. Mamãe e papai sempre olharam surpresos. Não vejo problema. E você, Tina? Você realmente quer ser gorda assim? Tina hesitou e deu de ombros. Eu gosto da minha aparência. Bem, tanto faz. Mesmo sem o apoio da minha família, comecei a cuidar da minha aparência. Tentei comer menos e substituir fast food por saladas leves. Eu estava sempre com fome. Ficar no food truck se tornou insuportável. Ah, tava água na boca. Um dia, fui ao food truck pedir dinheiro aos meus pais. Eu queria começar a fazer academia. Foi quando vi que meus pais estavam limpando cacos de vidro. Uau, fomos roubados ou uma galera faminta passou por aqui? Não. Alguém quer mexer com a gente. Provavelmente é obra dos nossos concorrentes. Um trailer vendendo cachorro-quentes apareceu ao lado do nosso. Teríamos que competir por território e clientes? Como você já deve ter adivinhado, meus pais não me deram dinheiro para a academia. Fiquei chateada, mas não desisti. Resolvi treinar em casa e usei garrafas de água em vez de halteres. Também comprei uma bola e elásticos para as pernas. Da janela do meu quarto, dava para ver o quintal dos nossos vizinhos. O Dave costumava treinar lá. Ele era a minha maior motivação. Aquele cara era legal. Por alguma razão, ele também me parecia muito familiar. Mas eu não conseguia lembrar onde nos conhecemos. Meus pais e minha irmã não mudaram sua dieta. Havia muito fast food em nossa geladeira. Várias vezes eu saí da dieta e comi hambúrgueres. Eu me odiava por isso. Um dia, encontrei o Dave na rua. Imagine só, ele veio até mim primeiro. Sabe, você me pareceu familiar quando nos encontramos da última vez. Só me lembrei hoje. Estávamos no mesmo clube de basquete há alguns anos. Antes de qualquer um de nós se mudar. Espere um pouco. Mas é claro, agora eu lembrei. O Dave costumava ser muito gordo. Então, eu não o reconheci de imediato. Uau! Como você conseguiu mudar tanto? Uma dieta especial e exercícios. Fui a um nutricionista há alguns anos. E ele fez um programa especial para mim. Uau! Você pode me ajudar? A perder peso, quero dizer. Claro, por que não? Dave e eu começamos a correr juntos de manhã. Nem me pergunte o que essas corridas me custaram. Aos poucos fui me acostumando a me exercitar. Mas seguir a dieta acabou sendo mais difícil. Uma noite, sonhei com um hambúrguer gigante me perseguindo. Engraçado, né? Bem, não foi engraçado na hora. Não pude deixar de ir até a geladeira. Comi tudo que vi pela frente. A luz da cozinha de repente se acendeu. Pesadelo! Minha irmã me pegou fazendo uma coisa tão vergonhosa. Estou tão cansada disso. Por que temos tanto fast food em casa? Precisamos jogar tudo fora. Peguei o prato e estava prestes a colocá-lo no lixo. Mas a Tina me impediu. Espere, não faça isso. Eu quero caber nas minhas roupas velhas de novo. Ok, isso é tão importante pra você. Vamos emagrecer juntas. Eu vou te apoiar. As palavras da Tina me surpreenderam. E também me deixaram muito feliz. No dia seguinte, o Dave começou a treinar nós duas. Começamos a passar todo o nosso tempo livre treinando. Por causa disso, muitas vezes perdimos nossos turnos no food truck. Nossos pais ficaram muito descontentes. Vocês querem que o nosso negócio vá à falência? Seu pai e eu não podemos atendê-lo sozinhos. Os concorrentes também eram um grande problema. Eles distribuíram panfletos sobre nós vendendo comida estragada e mancharam o food truck com tinta. Eu não gostava do negócio dos meus pais, mas esses métodos... Mas esses métodos vis me enfureciam. O dinheiro estava muito apertado. Logo começaram as férias. Eu tinha que trabalhar no food truck com ainda mais frequência. Mas o apoio da minha irmã e comer um monte de legumes funcionou. Eu estava perdendo peso. Uhul! Quem era legal? Isso mesmo! A Rick era legal! Uma noite, quando eu estava fechando o caixa do dia, notei que alguém havia se aproximado do food truck e estava prestes a furar seus pneus. Armei-me com ketchup e mostarda e pulei para fazer justiça. Ei! Quem está aí? Eles conseguiram fugir. Foi quando eu ouvi um estranho som de bufo. Um dia, eu estava andando no parque quando de repente vi a Tina. Ela estava conversando com o nosso colega de classe, Tom. Por que ela estava saindo com aquele cara gordinho? Espere um pouco. Ela estava segurando um buquê de flores. O que você está fazendo aqui? Tina desviou o olhar e tentou esconder o buquê atrás das costas. Só estávamos andando por aí. À noite, decidi interrogá-la e minha irmã confessou algo. Gosto muito do Tom. Você está louca? Ele é gordo. Você pode sair da dieta por causa dele. Não fale bobagem. O Tom é legal. De qualquer forma, minha vida pessoal não é da sua conta. Nós não conversamos o dia todo. Mas depois fizemos as pazes. Tina veio ao meu quarto quando eu estava olhando minhas roupas velhas. Olha o tamanho dessa camiseta. Tentamos colocá-las juntas e conseguimos. Não havia limite para a minha felicidade. Depois das férias, voltamos para a escola completamente diferentes. Tínhamos ficado tão esbeltas e bonitas quanto éramos há alguns anos. Nossos colegas ficaram boquiabertos de admiração. Uau! Que loucura! Como vocês conseguiram? Ótimo trabalho. Não faria mal você emagrecer também. Por quê? Eu gosto de mim assim. O Tom me irritava, mas todo mundo o adorava. Ele era engraçado e sempre fazia todo mundo rir. Aparentemente, a Tina gostava dele também. Porque eles começaram a namorar. Eu esperava que a gordura não fosse contagiosa. Alguns dias depois, o Dave me levou ao clube de basquete. O treinador viu como eu era boa e me aceitou no time. As competições estão chegando. Não desaponte a equipe. Eu estava na lua. Um dia, estávamos voltando para casa depois do treino. Dave parou de repente, me puxou para perto e... Me beijou. Foi! Uau! Logo, nos tornamos um casal. A vida melhorou. Parecia que nada poderia dar errado, mas... Um dia, nossos colegas de classe convidaram a Tina e eu para uma festa. Eu não queria ir, mas minha irmã me convenceu. Coloquei um vestido justo para mostrar minha silhueta perfeita. Como esperado, havia um churrasco no quintal. E também uma mesa cheia de fast food. Em algum momento, notei a Tina e o Tom perto dela. Urgh. Eles estavam comendo todos os tipos de besteiras. Tina, o que você está fazendo? Qual é? Vamos relaxar uma vez. Nós merecemos. Eu apertei meus lábios em desagrado. Virei as costas e saí. Era tudo culpa do Tom. Minha irmã estava no caminho certo antes de conhecê-lo. Não comi nada e só bebi água naquela noite. Logo, meus piores medos se tornaram realidade. Comecei a notar que a Tina havia voltado a comer muita junk food. Ela estava ganhando peso rapidamente. Eu fiquei apavorada. E se acontecesse a mesma coisa comigo? Comecei a me preocupar muito com comida. Parei de almoçar e jantar e só comi uma salada no café da manhã. Depois de um tempo, parei totalmente de comer. Antes que eu percebesse, me tornei uma pessoa nervosa e irritada. Um dia, o Dave me convidou para ir à sua casa. Ele preparou um jantar romântico e saudável. Querida, se você não começar a comer, você vai ser levada pelo vento. Já está tarde. Eu não como depois das seis. O Dave, de repente, ficou com raiva. Eu queria te fazer feliz, mas... Você está muito obcecada em perder peso. Nós brigamos e eu fui embora. Eu fiquei de péssimo humor no dia seguinte. Na escola, sentei sozinha e não falei com ninguém. Enquanto isso, a Tina estava se divertindo e rindo das piadas do Tom. No recreio, eles dividiram Cinnamon Rolls. Imaginem só. Ela comeu tudo e até pediu mais. Eu me levantei e fui até eles. Vocês dois são tão gordos. Vocês não veem isso. Não se atreva a dizer isso para sua irmã. É a verdade. Vocês são nojentos. Tina ficou chateada e saiu. O Tom correu atrás dela. Ele estava bufando. Isso soou familiar. Espere um minuto. Eu já tinha ouvido esse som antes. Foi ele quem tentou furar os pneus do food truck? Eu segui e descobri que os pais do Tom eram os donos do nosso principal concorrente. Aquele gordo sorradeiro. Ele começou a namorar a Tina só para se aproximar do nosso food truck. Tentei contar a verdade para minha irmã. Ela não quis me ouvir e nós brigamos. Muitas vezes eu me sentia tonta por causa da fome. Eu não tinha forças para estudar e comecei a tirar notas ruins. Eu também parei de ir ao treino de basquete. No dia da competição, não consegui me levantar da cama. O treinador me ligou à noite. Você nos decepcionou. Não venha mais aos treinos. Meus pais também me repreenderam. Você está completamente fora de controle. Você não só não está nos ajudando no food truck, como também está indo mal na escola. Eu queria dizer alguma coisa, mas de repente me senti tonta. Eu cambaleei e afundei no chão. Tudo ficou escuro. Meus pais ficaram preocupados e me levaram a um médico. Ela tem transtorno alimentar. Se ela não começar a comer normalmente, ela ficará anorexica. Todo mundo dizia que eu era muito magra, mas eu estava convencida de que ainda não era magra o suficiente. Eu olhava para a Tina e sabia que não queria ser como ela. Minha irmã estava parecendo miserável ultimamente, mas eu simplesmente não tinha forças para perguntar a ela o que estava acontecendo. Rick, já pensamos em tudo e resolvemos te mandar para uma clínica de tratamento. Estou bem. Olha essas bochechas rosadas. Um dia, o Dave veio fazer as pazes comigo. Quando ele me viu, ele congelou. Ele parecia absolutamente chocado. Rick, o que aconteceu com você? Você parece um esqueleto coberto de pele. Bem, e daí? Posso ser um esqueleto, mas sou bonita. Querida, você já era linda. Não seja ridícula. Dave me convenceu a comer. Mas então algo perturbador aconteceu. Eu não consegui nem dar uma mordida. Foi só naquele momento que percebi o que tinha feito comigo mesma. Eu me senti realmente assustada. Depois que o Dave saiu, eu me tranquei no meu quarto e comecei a chorar. Eu chorei muito e em seguida me recompus. Era hora de agir. Encontrei forças para sair da cama e abrir a porta. Meus pais e a Tina entraram imediatamente. As coisas não podem ficar assim. Você vai para a clínica amanhã. Por favor, não. Me dê mais uma chance. Eu sei o que fiz e vou parar. Vocês vão ver. Meus pais hesitaram. Para minha surpresa, a Tina ficou do meu lado. Juntas, convencemos nossos pais a me deixarem ficar em casa. Mais tarde, descobri que estava certa sobre o Tom. E ele estava mesmo espionando os concorrentes de seus pais. É por isso que minha irmã estava tão triste. Me desculpe por não ter te escutado. Achei que ele realmente gostasse de mim. Eu é que deveria estar me desculpando. Eu fui longe demais. Eu me obriguei a comer, embora não quisesse. Tina, Dave e eu muitas vezes ficávamos no quintal. Eles tentavam me fazer rir e me ajudavam a esquecer as coisas. Fui temporariamente educada em casa. À medida que gradualmente melhorado, ganhava peso. Repensei minha relação com a comida e deixei de ter medo das calorias. A Tina até organizou um clube de nutrição na escola. Minha irmã passou a ajudar todos que queriam emagrecer. Em algumas semanas, eu estava pronta para voltar à escola. Tina e eu estávamos quase chegando quando o Tom, de repente, bloqueou nosso caminho. Ele estava segurando um enorme ursinho de pelúcia. Meninas, me desculpem. Meus pais estavam com medo de que seus negócios falissem. E tentaram me obrigar a fazer o trabalho sujo para eles. Mas eu sou um cara bom. Eu não era nada bom nisso e decidi parar. Tina, isso é pra você. Eu gosto mesmo de você. A Tina beijou o Tom alegremente e eu pedi desculpas por chamá-lo de gordo. Na verdade, eu também quero entrar no clube da Tina. Quero melhorar minha saúde. Tenho certeza de que é espaço para todos. Logo, o Dave me levou para a quadra de basquete novamente. Pedi desculpas ao treinador por ter decepcionado o time. O Dave falou bem de mim e o treinador concordou em me dar uma outra chance. Percebi que recorrer a extremos não era a resposta. Mas sim me manter ativa e não me empanturrar de fast food. Voltei a me apresentar para as competições e entrei para o clube da Tina. Nos tornamos populares não só na escola, mas também nas redes sociais. Postamos receitas saudáveis e rapidamente conseguimos muitos seguidores. Algumas pessoas até nos enviaram doações, acredita? Um dia, oferecemos aos nossos pais o dinheiro que ganhamos. Podemos vender comida saudável ao invés de fast food. Veja quantas receitas Tina e eu criamos. Na verdade, conversamos com nossos concorrentes e decidimos juntar nossos negócios. Venderemos ainda mais fast food assim. Eu não podia acreditar. Não conseguimos mudar a opinião deles. O que você acha que devemos fazer? Continuar tentando convencer nossos pais ou deixar tudo como está? As atividades da Fundação são realizadas longe dos olhos das pessoas. Mas cada um de vocês pode enfrentar as terríveis anomalias e mergulhar na atmosfera de uma organização poderosa. Os objetos mais perigosos saem das páginas dos arquivos secretos e ganham vida no enredo imprevisível do CSP Crônicas. E para os mais desesperados, que se aventuram a desvendar os protocolos secretos, sempre temos uma porção de amnésico sobrando. Legenda Adriana Zanotto